Pois é, começando o segundo bloco, eu quero mandar um abraço para o pessoal da SumCity, a Renata Martinelli, diretora de marketing, Fábio Abreu, o CEO da SumCity e Juliana Máximo, gerente de marketing. Abraço muito grande, hein? A loja estará sendo inaugurada lá na Avenida Pelinca, né? Amanhã, quinta-feira, com um coquetel maravilhoso, vários convidados de vários segmentos da sociedade de campos. Além de Bangu e Americano, com direção de Leonardo Garcia Cavaleiro, outro jogo será disputado hoje. Esse jogo vai reunir Resende, aliás, vai ser disputado hoje à noite, nós teremos ainda Resende e Vasco da Gama, esse jogo vai ser lá no estádio do Volta Redonda, porque o estádio do trabalhador Resende não tem, não pode, que bancadas para comportar a massa torcedora do Vasco que promete comparecer. O jogo vai ser no Silvio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. Volta Redonda vai jogar amanhã lá no Alaí Correia com a Cabofriense, direção de Bruno Arleu de Araújo. E já o Botafogo vai receber a Portuguesa amanhã no estádio Nilton Santos. Alexandre Vargas vai ser o árbitro da partida. Olha, Resende e Vasco, esse jogo, como eu estou dizendo, já falei, vai ser lá no estádio do Silvio Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda, na Cidade do Aço, hoje, 21h30, com TV aberta. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro promoveu ontem o sorteio, gente, dos grupos e a tabela de jogos da série B1 deste ano, cujo início está previsto para 25 de maio. Dá falta muito mais de um mês para que os jogos sejam iniciados. Mais de dois meses. No grupo A estão São Gonçalo, Gonçalense, Sampaio Correia, Nova Cidade, Arte Sul, Angra dos Reis, Olaria, Goitacais, América e Aldax Rio. Esses compõem o grupo 1. E já no grupo 2, no grupo B, figuram Barra da Tijuca, Tigres do Brasil, Friburguense, Bom Sucesso, Itaboraí, Serra Macaense, Campos Atlético Associação, Duque de Caxias e Serrano de Petrópolis. No primeiro turno, ou Taça Santos Dumont, as equipes do mesmo grupo jogam entre si. Já na Taça Corcovado, segundo turno, as equipes dos dois grupos se enfrentam. Jogos cruzados. A primeira rodada terá os seguintes jogos já sorteados na tarde de ontem. Em Itaboraí, São Gonçalo e Arte Sul. Em Angra dos Reis, Angra e Aldax Rio. Gonçalense e Olaria em local ainda a ser designado pela federação. Na região dos Lagos, Sampaio Correia recebe o Goitacais. Portanto, primeiro jogo do Goita fora de casa. Nova cidade Itaboraí, no Joaquim Flores, lá em Nilópolis. E já pelo grupo B, Barra da Tijuca e Itaboraí, em Moça Bonita, Tigres do Brasil e Campos Atlético Associação, no estádio Los Larios, né? E no Eduardo Guine, Friburguense e Duque de Caxias. Bom Sucesso e Serrano, possivelmente na rua Bariri, Campo do Alari. O Serra Macaense estará de folga na primeira rodada do campeonato. Na mesma oportunidade, foi divulgada a tabela do estadual da Série B2 e na região norte, ou da região norte, só figura o Carapê Busch, que no ano passado disputou a Série B1 e foi rebaixado. Treinou em Barcelos, naquela oportunidade, e fez os seus jogos em Cardoso Moreira, né? Os jogos da Série B2 começam um dia após os da Série B1, no dia 26 de maio. Olha aí, gente, no futebol, no par esporte, a seleção brasileira, que conta com atletas da Fundação Municipal de Esporte, conquistou medalha de prata ontem em Abu Dhabi, lá nos Emirados Árabes, né? Na final, o Brasil foi derrotado pela Lituânia por 4 a 2, ficando assim com a medalha de prata. A equipe de futebol da seleção brasileira, dos Jogos Mundiais, das Olimpíadas Especiais, formada em boa parte por atletas do par esporte da prefeitura de Campos, ficou com a medalha de prata, portanto, segundo colocado, mas deu pódio. Isso é importante, né? É um ótimo resultado, sem dúvida alguma. Lembrando que a equipe de vôlei de praia também tem sua formação, membros da Par esporte campista, e alcançou o bronze, que é terceiro lugar na competição. Vejam bem que os Jogos reúnem 7 mil atletas de mais de 170 países, 24 modalidades de esporte. A competição nos Emirados Árabes começou no último dia 14 e segue até amanhã, dia 21. E ainda falando do par esporte, amanhã será realizado um evento especial no Jardim São Benedito, das 9 às 11 horas. será comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Terá uma programação muito bacana, com danças, oficinas, prática de esportes, atividade em grupo, entre outras. O objetivo é mostrar para a sociedade que as diferenças devem ser respeitadas e que a inclusão é um direito garantido na Constituição. No próximo domingo, dia 24, os jovens seguem para a Caminha Dau, na Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, né? É onde representarão a cidade de Campos, né? Esse é muito bacana o trabalho que é feito lá na Fundação Municipal de Esporte. Segurem aí, é pá e bola!